E a gente volta a falar de violência. Hoje pela manhã o tiroteio assustou moradores da comunidade da Matinha, na zona sul de Manaus. Bandidos trocaram tiros com a polícia durante um trabalho ostensivo das guarnições. Cinco homens trocaram tiros com a polícia militar por quase cinco minutos nesta sexta-feira, nas proximidades do bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus. Eles foram denunciados por uma moradora quando estavam reunidos numa área de mata. Nesse momento a viatura pediu apoio via rádio e rapidamente chegou o apoio de outras cicões, de outras viaturas, da ciclopatrulha, que é o policiamento realizado em bicicleta lá no centro, e também do comando de policiamento especializado. Eles fizeram um cerco em Nicarapé e conseguiram pegar cinco deles lá do outro lado. O grupo foi preso, um revólver e dez munições foram apreendidas. Segundo a polícia, a região é dominada pelo tráfico de drogas. O bairro é considerado área vermelha. O tráfico de drogas é intenso naquele local, muitos homicídios já foram registrados no decorrer dos anos, e lá é todo dia assim mesmo. Nessas imagens capturadas por moradores, é possível ver o momento em que a polícia tem o apoio de um helicóptero para identificar a área em que estavam os bandidos. Aí o bandido aí, ó. Mais um, né? Mais cinco no caso. E foi preso ontem Breno Tavares Pampolha, de 20 anos. Ele é suspeito de participar do latrocínio de Antônio Nogueira Lima, de 47 anos, durante um assalto a uma joalheria no bairro Coroado, que aconteceu no dia 22 de novembro do ano passado. Quatro bandidos são suspeitos por esse crime. Breno, preso ontem, Marco Vinícius Vasconcelos, que morreu numa troca de tiros no próprio dia, com a polícia, e também Jéssica Souza Ferreira, que está foragida. E ainda um quarto envolvido que não teve o nome divulgado pela polícia. E agora uma boa notícia. Um grupo de crianças portadoras de doenças cardíacas foram atendidas hoje no Hospital Universitário Francisca Mendes e passaram por uma série de exames. Elas estão se preparando para embarcar para São Paulo. Lá, elas serão cirurgiadas e terão uma nova chance de viver longe dos riscos da patologia. Esse trabalho está sendo feito em parceria com o Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, que é referência nacional no atendimento cardiológico. O diretor do Francisca Mendes conversou com a nossa equipe. Essas crianças, elas foram selecionadas porque elas estão, são aquelas que estão úteis na fila, que estão há muito tempo esperando. São crianças que entraram aqui na nossa fila em 2017. Então, veja bem, nós estamos puxando essas mais antigas, estamos renovando os exames, porque os exames são daquela época, são crianças que estão em condições de viajar, estão estáveis. Que bom, não é? A viagem das crianças para o sudeste será realizada ainda esta semana. E foram empossados hoje os novos conselheiros tutelares de Manaus. 45 conselheiros foram eleitos em outubro e ocupam esse cargo até dezembro de 2024. Vitor Massulo. São 45 conselheiros tutelares que tomam posse nesta sexta-feira. A cerimônia acontece na sede da Prefeitura de Manaus, na zona oeste da cidade. Os conselheiros foram eleitos no último pleito realizado no dia 6 de outubro de 2019 e devem trabalhar no quadriênio 2020-2023, auxiliando o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Aqui deve participar da cerimônia o prefeito de Manaus, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e os conselheiros realizam trabalhos importantes na capital do Amazonas. Atualmente, o município tem nove conselhos. Dos nove, cada conselho deve receber cinco conselheiros tutelares titulares eleitos por zona eleitoral. Obrigado, Vitor. Boa sorte aos novos conselheiros. E outras notícias do Amazonas no Giro pelo Interior. Em Maués, a Polícia Militar encontrou uma plantação com cerca de 300 pés de maconha na tarde desta quinta-feira após denúncia de tráfico de drogas em comunidades rurais do município. A ação resultou ainda na prisão de um suspeito e apreensão de seis espingardas e 270 gramas de entorpecentes. A operação aconteceu nas comunidades Galiléia e Santa Maria. Em Carauari, um menino de nove anos foi apreendido por suspeito de matar o próprio irmão de 16 anos com um tiro no tórax. Segundo testemunhas, o disparo foi acidental. A polícia prendeu dois homens suspeitos de entregar a arma ao garoto. Eles estavam no sítio que pertence a um dos homens presos. Em depoimento, o garoto de nove anos disse que pegou o revólver calibre .38 e foi entregar ao irmão mais velho. A criança foi apreendida e depois liberada. Em Manacapuru, a polícia civil conseguiu apreender 14 quilos de maconha do tipo skank. A droga estava vindo do município de Tefé com destino a Manaus. Os policiais, no comando do delegado Rodrigo Torres, estavam fazendo um patrulhamento de rotina no Rio Solimões em frente ao porto da cidade. Ao avistar uma lancha, eles entraram na embarcação e conseguiram avistar a droga. E veja a seguir, a escolha da Corte do Carnaval de Manaus 2020. Essas são imagens ao vivo do evento que vai começar daqui a pouquinho. Agora são 18 horas e 33 minutos, nós voltamos daqui a pouquinho.